Em Apucarana, por exemplo, a pai está com menos professores e apesar do esforço dos profissionais, é difícil manter a mesma qualidade. Isso afeta os alunos, como mostra o repórter Rodrigo Carvalho. Uma garotinha falante. Essa é uma formiga. É uma formiga? É. Que acompanha o pai até nos exercícios físicos. Só que nem sempre foi assim. Com dois anos e três meses, a Mabili não havia desenvolvido a fala e ainda não andava. Foi quando a família decidiu procurar ajuda. Quando assim, com ela com dois anos e três meses, ela não atingiu a marcha, ela não caminhava, não andava. Aí nós nos preocupamos bastante, aí procuramos auxílio médico. Até encaminhar a pai hoje, hoje ela estuda lá na pai. Nos dois primeiros anos estudando na pai, ela teve um desenvolvimento incrível. Os médicos não concluíram o diagnóstico, mas todo mundo sabe que nesse ritmo, a Mabili ainda vai aprender muita coisa. Tava tudo bem, até chegar 2018. Agora, no terceiro ano que a Mabili está estudando na pai, os pais dela perceberam que o desenvolvimento não seguia o mesmo ritmo. Eles foram até a escola para tentar entender o caso e acabaram descobrindo o motivo do problema. Eles disseram que o governo andou cortando algumas verbas das escolas e eles tiveram que dispensar alguns professores. Com isso, o número de alunos em cada sala aumentou bastante. A divisão por nível de desenvolvimento, comprometimento cognitivo ou físico não foi mantida. E a qualidade do aprendizado vem sofrendo as consequências. Realidade que externa vários sentimentos. Raiva, revolta, porque você pagou seus impostos. A sua parte com o governo você fez e a dele não está fazendo.